Fala pessoal, tudo bom? Nesse pequeno vídeo aí eu vou mostrar pra vocês como fazer a leitura de um resistor SMD Vou mostrar aqui uma imagem pra vocês Como vocês podem ver, um resistor SMD tem um terço do tamanho de um resistor convencional Ele ocupa muito menos espaço nas trilhas, nas placas Bom, o resistor SMD tem números gravados em sua própria superfície E é através desses números que a gente vai fazer a leitura Tem aqui muitas dicas de como ler, mas eu vou falar pra vocês Vou pegar como exemplo aqui esse resistor 303 Como ler esse resistor 303? Quantos ohms vale ele? Aqui temos um resistor de 3 algarismos O primeiro algarismo, o número 3, vai ser o próprio número 3 na leitura O segundo aqui, o número 0, vai ser o próprio número 0 na leitura E o terceiro algarismo, o número 3, é a quantidade de zeros Ou seja, aqui eu tenho um resistor 3, 0, 0, 0, 0 Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um resistor de 30k ohms A leitura do resistor de resistor SMD é muito fácil, não tem mistério Eu peço pra vocês aí, se gostarem desse videozinho, se ele for de ajuda, vocês compartilharem ele Deu um ok no Youtube, visitem o site aprendeeletronica.com.br E qualquer dúvida aí, pode deixar no comentário aí Que eu tô sempre com um smartphone, né Eu vou estar sempre respondendo a vocês aí da maneira mais rápida possível Olha pessoal, fica aí a dica rápida e até a próxima E aí